Olá gente, bem-vindo, bem-vinda você aqui no canal, veio aprender o Salmo da Semana, sexta-feira da vigésima quinta semana do Teu Comum, Ano B. Obrigada pelo carinho, que bom que você está aqui comigo, né? Nosso Salmo responsorial, Salmo 143, 144. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Nós temos duas estrofes, sendo que na segunda tem flexa. Então vem comigo, vamos aprender a cantar. Primeiro eu vou cantar aqui, fazer a voz do salmista, a segunda vez que eu repetir o refrão, será a voz da Assembleia, tá bom? Tonalidade Dó Maior. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Primeira estrofe. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio. Libertador, 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 fortaleza e abril. Ele é meu escudo e nele que espero. O refrão. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. A segunda estrofe tem flexa, logo no primeiro verso. Que o homem Senhor para vós, o que dele cuidais tanto assim? E no fim do homem pensais, como o sopro de vento é o homem. Os seus dias são sombra que passa. O refrão. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Continua comigo aqui no canal. Volte sempre. E não se esqueça. Todos os dias tem vídeo aqui no canal da Val. Então, você pode fazer o quê? Você pode ativar o sininho que o meu YouTube vai notificar você de que tem vídeo novo no canal. Se você quiser colaborar também com o meu canal, você vai no Valeu. Que você tenha a possibilidade de contribuir financeiramente, se você quiser, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho. Não se esqueça. Amanhã tem novo vídeo no canal da Val. E compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Tchau. São momentos de graça e luz O amado se estende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz O amado se estende